Música Ontem os moradores do Lagoa Azul na zona norte de Manaus fizeram um protesto contra a falta de energia no local. Os manifestantes interditaram a rodovia M010 por mais de uma hora. Os moradores ainda atiaram fogo em pneus e pedaços de paus. Eles reivindicavam o abastecimento de energia elétrica no local. A polícia de choque esteve na área. O corpo de bombeiros também foi chamado para apagar o fogo. Os manifestantes só se acalmaram com a chegada da equipe da Amazonas Energia. Com o estoque de sangue reduzido, o Hemocentro do Amazonas convoca doadores para esse período de fim de ano. Seu Francisco se prepara para o ato que já realiza há 23 anos, ajudar a salvar vidas. Dar vida da gente para outro, né? Com o estoque reduzido, o Emoan precisa arrecadar pelo menos 1.500 bolsas de sangue. A maior falta é do tipo O positivo e O negativo. Está havendo uma queda de estoque. Em contrapartido, tem havido acidentes, as pessoas se excedem, tem ocorrido sinistros. Uma série de coisas que contribuem. Além das cirurgias eletivas, que são as cirurgias pré-marcadas, nós ainda mandamos sangue para o interior. Este carteiro aproveitou o tempo antes da entrada no trabalho para exercer solidariedade. Olha, a importância é tanto para a gente que doa, quanto para quem está recebendo. As doações podem ser feitas na sede do Emoan, na Avenida Constantino Nery e Maternidade Ana Braga, na Zona Leste. O horário é de 7h30 às 6h da tarde. Para doar, basta ter entre 18 e 65 anos e levar um documento de identidade. Para incentivar o consumo de peixe nesse fim de ano, a CEPRO oferece tambaqui e pirarucu a preços populares. Seu alaí é feirante aqui na CEPRO. E o pirarucu tem preço variado. Aqui o diferencial é a qualidade. Esse peixe é 20 reais o quilo e nós trabalhamos aqui com as rodelas de 13, 15, 18 reais. Quatro toneladas de tambaqui serão comercializadas só na semana do Réveillon, a 8 reais o quilo. Em média, no mês de dezembro, os gastos aumentam com a compra de produtos para a ceia de Natal e de Ano Novo. A feira da CEPRO aqui na Expo Agro é uma opção que faz a diferença no bolso. Mais de 20 mil pessoas compraram. E quantas toneladas? 245 mil toneladas. Tudo isso para abastecer aqui em Manaus. São 16 municípios da região metropolitana. Onde os produtores estão trazendo os produtos regionais e trazem para as famílias que consomem todo final de semana mais de 200 toneladas de produto. Produto esses da região metropolitana principalmente. Mas também vem de outros municípios muito longíguos, onde os produtores vêm de Quari, vêm produtores de Silves, de Itapiranga, que não faz parte dessa região. A feira também atrai revendedores. A gente trabalha com revendas, somos feirantes também. Então aqui o preço é bem mais em conta e a qualidade. Com certeza, ótima. Para quem também precisa incrementar a ceia com uma sobremesa especial, tem cupuaçu como opção. O preço vale a pena. Se levar um é 3 reais, aí 2 por 5. A feira funciona de quinta a domingo toda semana, mas nas semanas do Natal e do Ano Novo, vai funcionar na terça e na quarta-feira até meio-dia. Tanto nos dias 24, 30 e 31. E a venda dos televisores 4K é a grande aposta tecnológica do polo industrial para este Natal. As TVs grandes de plasma, LCD e também 4K dominam as vitrines das lojas de departamento. A televisão é o segundo aparelho doméstico mais popular do país. Só perde para o fogão. Os visuais são sofisticados. As telas grandes, com dimensões variadas, de 50, 58 polegadas e muita tecnologia. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos, a maioria das TVs vendidas hoje no Brasil pode receber o sinal em HD. E tudo isso fez o interesse aumentar. A vida dos vendedores de TV está muito mais fácil. Hoje o consumidor sabe o que ele quer. Então ele já vem certo. Quem sai da loja com uma, pesquisou bastante antes de comprar. As que tem a resolução maior, a 4K, são muito caras ainda. Agora a Full HD e LED já está melhor. Então o preço está mais em conta. A Copa do Mundo impulsionou o mercado e mexeu com o comércio e a indústria. Só em Manaus foram fabricadas 13 milhões de unidades este ano. Mas a produção ainda foi menor que a do ano passado, quando 15 milhões de televisores saíram das fábricas. Ainda assim, a produção de televisores foi a grande responsável pelo crescimento do polo eletroeletrônico em 2014. Manaus começou a produzir televisores modernos. 4K, que tem uma qualidade de imagem quatro vezes mais nítida que Full HD. Nesta fábrica, a linha de produção não para. Aqui, 4 mil unidades de TVs são produzidas por dia e passam por muitos testes. Se você falar desde o começo da cadeia, a gente passa entre 30 a 40 testes. Desde o componente lá, na busca por componente, até a montagem final da TV. Só na linha final de montagem, são cerca de 10 testes, um rigoroso controle de qualidade. Aqui nessa estação, a imagem é testada. E dentro dessa cabine, o áudio e a imagem em 3D são verificados. Os televisores têm recurso 3D e bordas bem finas. Além da montagem dos aparelhos, as placas internas também são feitas em Manaus, o que diminui os custos. Em todo o país, as empresas baixaram os preços para deixá-los mais competitivos neste Natal. Alguns aparelhos são vendidos pela metade do preço do ano passado. O modelo 4K, que antes custava até 7 mil reais, é vendido por 4 mil. Principalmente o barateamento do painel, que o painel representa por volta de 80% do preço da TV. Então, com o preço do painel caindo, consequentemente, o preço final da TV cai bastante também. É o primeiro passo para a nova geração dos aparelhos de TV se popularizar no Brasil. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E a gente se despede com imagens de um dos centros de compras mais movimentados aqui da capital amazonense. Até a próxima edição. E aí E aí